No peixe, quando acrescentar o peixe, o ideal é preparar o peixe antes com sal e pimenta-do-reino. No coração a gente usa pimenta-do-reinoza, só que ela é muito forte. Perapitita e cara, então ela é de malageira. Ay! Ay que tá mal com menos como eu te mostrei. Propita, muito louco assim, mas qual é? Mas eu não vou olhar aqui no rio. Manareta? Não, eu não vou olhar aqui no rio. Você não conhece o que você quer fazer? Eu não sei, você vai colocar aqui no bairro. E como se chama? Eles sabem o que se chama velho? E o que tem que ter na quimieta de moça? O que há demais na quimieta de moça, como outras quimietas também, é o parouço. Dedo de moça. Dedo de moça. Dedo de moça. Sim. Não entende? Não entende? Eu vi a gente que rita, gente. Aí vocês conheceram. Veja, eu também não criei antes que eu vou criei para mostrar na frente de vocês. Tá bom, vamos lá. Deixa eu... O corte que eu tenho é um corte bem simples, que são cubos grandes. Não dá pra você caber um ponto. O ponto aqui nos vegetais, isso é tão importante. A trocância. Por quê? Vai ter a opção ainda do ensopado. Tá? Então você não se preocupa muito. Ah, será que eu deixei mais tempo? Um pouco tempo. Só precisa incorporar e dar o sabor. Porque esse refogado vai dar o sabor final do nosso ensopado. Depois eu vou tomar fazendo o prato também. Eu vou ensinar a vocês, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, da caipirinha. Vou mostrar pra vocês como que a gente do Brasil faz a caipirinha. E vou ensinar uma técnica mais moderna de fazer a caipirinha. Por quê? Percebi aqui também que tem uma diferença grande entre o açúcar daqui e o açúcar do Brasil. O açúcar do Brasil, ele é muito mais firme. Filho não no sentido de melhor. Filho na textura. Sim. Isso aqui, e o açúcar do Brasil, aqui é mais grosso. O que a gente usa muito no confrinho também? É um dos vários, não são todos, mas os vários modelos das grandes cidades. Pra quem conhece mais o pão de gastronomia sabe o que se chama Monco Fio. Que é a cauda que a gente faz na confritoria. Por que é Monco Fio? Porque quando você puxa com a colher, ela faz um fio. Como é feita essa cauda? Vou fazer uma rápida aqui também. 50% de cada, 50% de água, 50% de açúcar, ou seja, uma paredinha dessa de açúcar e uma de água, e aí você faz um xarope de açúcar, por quê? A diluição na pepininha é muito mais rápida quando o líquido que quando o sólido, então não fica aquela quantidade imensa de açúcar no fim, no pó, e que a bebida não está doce ainda. Isso acontece mais quando o maior é o grão do açúcar, quando o menor é o grão do açúcar, ok? Vamos mostrar depois que você acha que está... Ovo? Ovo sobre o cubos? É isso? Ovo sobre o cubos? O que é que está? O que é que está? Salto! Esse é um cuidado que a gente tem que ter também na minha área Totalmente cultural Da comida que é servida em restaurantes a comercial Mas preservando a raiz É a quantidade de temperos A comida brasileira é muito condimentada Aqui eu usaria coentro, salsinha, pimenta de moça E quando as pessoas não estão habituadas a isso Preciso ter um cuidado com isso Então quando vocês forem fazer com seus amigos Se vocês colocassem um monte de pimenta e um monte de erva, então é que isso Não é a intenção É um gostado da maneira de... Espera, velho E para restaurantes também, se for o caso de usar aqui ou na Itália Ou em qualquer lugar do mundo, até mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro Fala Até para nós, quando nós vamos à Bahia Os pratos são tão carregados de condimentos que eles Parece prato, é muito saboroso, sim E os mesmos pratos com a Itália de São Paulo em Rio Quando valeram um pouco marquiliano As técnicas e os processos são os mesmos A gente só reduz a quantidade de condimentos O leite de fogo é comum aqui ou não? Não Fazer no Mercado Norte Eu achei Tem curso de assinar especial para o Mercado Norte Sim, com certeza Não tem nenhum Mercado Sul aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sete piscos Sete ou dois piscos Onde a gente tem vinho? Não, a pequena Vocês chamam de sete piscos? Ah, tá Tem muita variação de qualidade também nas marcas Às vezes você é pelo menos um pouco mais suficientemente Não tem Não tem cremosidade, é só líquida Não tem Agora eu vou usar o azeite BD Da outra maneira que ele pode ser usado é no mesmo prato Não como uma gordura para incorporar e agregar sabor no alimento Como um colô Tá Mas sempre Não muito Não. Não. Pronto Vou, é que você não vai fazer isso. E agora eu vou tomar o outro. Vai em cima, se você desaparece.